Então, pessoal, dando continuidade à caminha de parapete, eu vou continuar colocando aqui, tá? Essa parte aqui, essa parte aqui, ela é mais baixa e essa aqui é a mais alta, vai ficar para trás, tá? Se vocês quiserem fazer mais grossinho, só que vai ter que ter mais fibra, tá? Como eu tenho poucas, eu não estou fazendo muito grosso não, a espessura mais fina, tá? Mas é bom assim fazer pelo menos 3, 2 a 3 centímetros. Alguma, segura, salão. Tchau, tchau. 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 Tchau.